Chegou a quarta-feira e o nosso queridinho está no ar. Mas antes eu quero desejar boas-vindas aos estudantes da Uneb que iniciaram o semestre na última segunda-feira. Bom ver os corredores da nossa universidade cheio de vida. Eu sou Icaro Rebouça, sou um homem branco, de cabelo preto e barba, uso uma camisa verde e azul marinho e ao meu fundo está um cenário do Campo Zoom da Uneb. E aí, Keila, como é que está você? Vem para esse boletim. Oi, Icaro. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Keila Falheiro, tenho cabelos na cor castanho escuro, estou utilizando uma blusa na cor verde militar e atrás de mim uma parede branca. Vamos nessa que o boletim está chegando com tudo. E no boletim semanal de hoje você vai conferir. Terceira edição da iniciativa Alpará Saberes está com inscrições abertas. Grupo de Teatro de Santo Antônio de Jesus apresenta espetáculo gratuito. Terminam hoje as inscrições para o evento aberto das artes. Cuca 2022 da Uex. Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, lança edital de auxílio financeiro. Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Alpará Saberes, uma iniciativa que oferece a candidatos negros, cis ou trans cursos e acompanhamento de mentoria. Você pode se inscrever até quinta, dia 25, através do e-mail candidaturasopará2022.gmail.com O edital com todas as informações você encontra no perfil arrobaoparassaberes no Instagram. O projeto O Pará Saberes tem como objetivo orientar pessoas negras para os processos de seleção, de mestrado e doutorado. Um casal, uma mulher e um assassinato. Uma moderna história de amor. Essa é a proposta do espetáculo Quase Nada, escrito pelo dramaturgo cearense Marcos Barbosa, que será apresentado no Teatro da Uneb de Santo Antônio de Jesus nos dias 2, 3, 9 e 10 de setembro. A peça tem a direção de Ícaro Bittencourt e o elenco é composto por Sabino Neto, Carolina Iveruxa, Ana Passos e Yasmin Costa, todos do grupo La Barraca. O evento é gratuito e as apresentações acontecem às 19h e às 20h. Não perca! Programação massa, viu? Terminam hoje as inscrições para as apresentações e exposições no evento aberto das Artes CULCA 2022, que será realizado dia 22 de setembro na Universidade Estadual de Feira de Santana. O formulário para inscrição está disponível no site www.cucca.ufs.br. Fique atento, porque será exigida a apresentação de documento de identidade original e cartão de vacinação atualizado. O evento é uma realização do Centro Universitário de Cultura e Artes da Uefs e será gratuito e aberto ao público. Vamos? Alô, estudante! A partir do dia 31 de agosto, começa o programa de Bolsa Auxílio Estudantil 2022, que disponibiliza auxílio financeiro para os cursos de regime de alternância. Você pode conferir o edital em praes.neb.br ou seleção.neb.br barra editais 2022. E assim, vamos finalizando mais uma edição especial do Boletim Semanal. Obrigada, TV Oneb, pelo convite. Foi massa estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau! Valeu, Keila! Bom ter você aqui com a gente. Pessoal, ficamos por aqui com mais um Boletim Semanal. Até semana que vem. Tchau, tchau!